Boa noite galera, estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal de Enzo Vamos jogar um jogo de corrida aqui hoje Vamos jogar um 8 de jogo Um de... Eu já tinha começado a partida aqui pra adiantar logo, né? Aí, vamos jogar aqui, muito bom Depois a gente vai jogar um jogo de tiro E vai deixar a pessoa achando, tipo umas galinhas Eu botei tantas outras porque vai jogar todo mundo Eu tô no último lugar, vou chegar em primeiro, peraí Vocês confiam que eu ainda vou ganhar esse jogo? Estamos aqui, né? Estamos gravando um vídeo aqui na praça Vamos ganhar, vamos ganhar Olha lá, já tô quase, quase lá Tô em último lugar ainda Estamos correndo aqui Já tem um minuto e dez de vídeo Esse vídeo aqui é muito bom Eita, chegou um filho da mãe aqui batendo no carro Quero ver ele me pegar agora Vou passar de todo mundo Mas esse carro do meu amigo aqui também é meio... Meio... É meio lento Esse carro tá passando tudo de mim Como dá dez voltas, a gente vai trocar de jogo Porque se a gente ficar aqui Até dar quatrocentas voltas A gente vai demorar, demorar e demorar Deixa a gente dar até dez voltas Aí a gente para, viu? A gente vai pro joguinho de galinha aqui Eita, caramba, quase bati aqui Quase eu morro Eita, peraí Vou bater de novo Cinco voltas E vou mandar um drift no meio da pista Sai daqui Eita, caramba, o carro fez eu virar Ah, que filha da mãe Eita, esse carrinho aqui de Fórmula 1 tá meio lento Mas que só cento e quarenta Olha lá Cento e quarenta Cento e quarenta e cinco Desculpa aí, galera Meu amigo aqui espirrando Que aí Onde a gente mora aqui é frio Tá frio hoje Tem uma chuva aqui de mais de cinco horas de relógio Nossa, muito bom A gente tava jogando bola Seis voltas Vou mandar um drift no meio da pista Que eu sei que eu não vou ganhar ainda Tem um carro na minha cola A gente diz que eu vou dar pra dez voltas Pra você não ganhar A gente não ganha mais nunca Eita, cara Não, não, não Eu meto pra passar o carro Celera, carrinho Trocar as imagens Olha os carros tudo passando aqui Agora é minha chance, galera Peraí Deixa eu me concentrar aqui E vai É minha chance de passar de todo mundo Eu tenho que pegar uma reta Mas esse carro aqui é muito rápido Ele suou o quarto lugar Vai tentar me passar de mim Foi esse aqui que fez eu virar O carro do meu amigo também Eita O que eu sei? Vou jogar aqui o joguinho da galinha Vou jogar aqui o joguinho da galinha É esse aqui Vamos ver como é A gente tá começando aqui, né Tô entrando no jogo da galinha aqui Oi, pessoal O que que fala? Sou eu Enzo do Santos Costa E agora Vou jogar esse jogo aqui Esse jogo aí da galinha Que meu amigo João tava jogando o carro Agora é eu que vou jogar esse Boa noite Boa noite, gente Tome tiro 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 na cara Tiro Tome 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 Vocês estão bem, pessoal? Vitória! Oh, não! É agora que eu vou atacar em um. Esqueci onde é a saída. Achei, Tom, me matou. Mas eu tenho vingança pra saber. O time não pode perder, não. Já tá acabando o tempo. Ah, perdemos. Mas depois a gente vence. É o quê? É o quê? Ah, não. Perdi. Nós só estamos tomando 30. A gente não tá perdendo isso. Tome, 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 tome. Ae, fica. Ah, vou acabar em um aqui. Ae, fica aí, fica. Vou pegar a minha melhor. Tome, paus. Tome na cara, tome na... Para, tome na cara, tome na cara. Tome na cara, 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 tome na cara. tiro, fica ai dando tiro que eu vou tome bazucada 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 fica ai pera ai que eu pego uma boa aqui pronto tome bazucada tome bazucada tome bazucada na cara tome bazucada tome 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 na cara 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 mentira ta perdendo ta vencendo no instante a gente desempata eita a gente mas a gente ta vencendo eita cadê tome 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 na cara tome na cara tome na cara ah só faltava ser ele tome toda no hinto a gente o a— eu no hinto — a o m Tome, tome, tome retardado A gente venceu Cadê um dos inimigos? Cadê? Cadê? Tô pronto Pegar uma bazuca aqui, ó Pegar uma bazuca Olha onde eu tô Olha que eu achei Tome Tome, tome lixo Tome Tome na cara Tome Fica aí, velho Fazendo nosso time perder Fica fazendo nosso time perder a gente Tome 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 Ele de novo E aí, galera Tome voltando aqui Agora mudou, gente Agora é Agora é eu Agora é eu no lugar de Cadê os caras? Tome, tome 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 Não, eu não vi o portal É sério Eu não vi o portal Eu te juro Eu não vi o portal Deixa eu ver outra arma Outra essa Metralhadora Vamos matar esse carinha Já Recarregando a arma Matei um Uh, tava todo mundo comigo Aqui, galerinha É, galera Vamos encerrar aqui mais um vídeo Vamos bater 15 minutos de vídeo E eu vou querer 100 likes Nesse vídeo aqui Vou querer 100 likes Nesse vídeo que está muito bom Olha o carinha aqui Morri Poxa Então acabou, galera Boa noite Todo mundo bem Tchau E tchau